E a suspeita que o corpo poderia ser de Edelso Pedro Moreira, filho de 24 anos, foi confirmada. A polícia técnico-científica esteve no local realizando uma perícia. E de acordo com a impressão digital, ficou confirmado que se trata do jovem que estava desaparecido há sete dias. O Edelso, o papiloscopista, conseguiu através de um fragmento de epiderme a confirmação de sua identidade. Então isso nos permite avançar, partir para o próximo passo e agora a identificação da causa da morte. O exame necroscópico já foi realizado pelo Instituto Médico Legal. Nós estamos aguardando o laudo pericial, onde nós pretendemos, através do laudo, identificar qual foi a real causa da morte. A partir de então, darmos o próximo passo na investigação, que é descobrir a autoria caso tenha ocorrido um homicídio. Você já tem informação de quem que seja o possível autor desse crime? Então nós temos que primeiro confirmar que houve um crime e os indícios são fortes nesse sentido. O laudo pericial nos apontará isso e a partir desse momento então, a identificação da autoria do crime, se é que houve um crime de homicídio. O laudo pericial deve ficar pronto em dez dias e encaminhado à polícia civil. Mas de acordo com o delegado, familiares serão ouvidos a fim de esclarecer o fato. Nós estamos levantando as informações nesse momento. Um dos familiares estava aqui na delegacia nesse momento, até mesmo para poder retirar os documentos pessoais da vítima. E a partir disso nós vamos então apurar todas as informações que sejam úteis para o esclarecimento desse fato. E aí Obrigado.